O que é isso? Foi uma ideia, pois nós estamos aqui hoje para jogar o jogo do Chino, parece. É o meu preferido começar a jogar esse aqui. Eu já tive o reto, já que estou... Então, vamos ao coleção. Hoje nesse vídeo vamos tentar despequear os da coleção. Talvez vamos vamos fazer vamos finishar o... vamos finisharem... vamos finisharem... cheirem só um bocadinho que eu já volto até. Então... Ok! Vamos fazer o... que era o ideal no normal mod. vamos... vamos fazer esse um Fando... o filme... o filme... o filme... o filme... o filme... o filme... eu... não... Então estamos aqui, vamos esquecer dessa parte, então primeiro, como um bom e muito inteligente Vou primeiro tirar o salão de paris, que sou muito forte E já vou começar a atacar o gerosomeiro Vamos lá começar Vamos lá Vou saber que em 5 minutos eles chegaram, simpáticos como sempre, com todas as... É sério, anúncio Eu só vou tocar aqui agora, não sei se está agora Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E assim ficou pronto.